Após o grupo parlamentar do OPSV ter pedido uma interpelação ao governo sobre a fragilidade do Estado de Direito Democrático em Capo Verde e ainda um conjunto de iniciativas legislativas que vão ser discutidas na sessão parlamentar, a partir do próximo dia 22 de janeiro, o deputado do maior partido da oposição, João Gomes, ao fazer o balanço das jornadas parlamentares, defendeu que não há fragilização na democracia capo-verdiana e que a oposição está a criar casos. Não faz muito sentido se os organismos internacionais, as organizações internacionais, avaliam Capo Verde como o país mais livre da África, quer dizer que Capo Verde é um país muito bem visto a nível da sua democracia a nível mundial. Não faz sentido internamente o maior partido da oposição agendar agora uma interpelação ao governo alertando que há uma fragilização da nossa democracia. O entendimento do MPD é que há aqui um grande contrassenso. Aliás, há fundamentação do pedido, há onde reparar que há uma grande contradição. Primeiro disse que o país está, os ganhos permitem que o país esteja avaliado ao mais alto nível e agora fez dizer que, afinal, portanto, a nossa democracia é frágil. Quanto às iniciativas legislativas, João Gomes disse acreditar que o regimento jurídico sobre a proteção e conservação das tartarugas marinhas vai merecer o consenso das bancadas parlamentares devido à importância desta medida. É um pedido de autorização que, quanto a nós, deve merecer o carinho de todos os grupos parlamentares, de todos os deputados, porque há muitos anos que ouvimos e que a proteção da tartaruga é uma, eu diria que é nacional. De certo modo, temos que ser sinceros, essa proteção desejada não tem sido, até agora não foi bem conseguida, porque também temos que ter em conta, porque a carne da tartaruga, portanto, faz parte do hábito alimentar das zonas pescatórias. Isso leva muitos anos para mudar, mas queremos com essa lei ir um pouco mais além e protegermos, de facto, as nossas tartarugas marinhas. Ou seja, uma lei que desencoraja a comercialização da carne de tartaruga e da sua cargarça para trabalhos artesanais.